Tá ficando maneiro, aí você fica mandando ele pra ver ele. Assim? Cadê as crianças? As crianças bonitas do Brasil! Gente, só eu! Só eu não, né? Procure! Minha filha é tão bonitinha, mas não sabe cozinhar. Ele só sabe fazer carinho e não para de brincar. Que a gente tá feita. E aí... Quem tá feita? O que é isso? Certo? Vai Dona Lênis, graça aí! Tati! 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 Aqui! Aqui! Chiquinha tão bonitinha, não sabe cozinhar, só sabe fazer carinho, não para de cuidar! Ai, amigada! Tati! 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 E aí 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 E aí